Soluções didáticas e literárias que impulsionam o aprendizado e conectam estudantes ao mundo. Isso é FTD Educação. Nós estivemos sempre um passo à frente quando o assunto é material didático. Por isso, somos referência nacional no mercado na área pública e privada. Porque nossos materiais são elaborados por autores renomados e contam com conteúdos inovadores, proporcionando uma aprendizagem completa e dinâmica para cada estudante. As nossas obras de literatura trazem incríveis narrativas com diversos temas, encantando com belíssimas histórias e ilustrações assinadas por grandes escritores. Com Stand For, expandimos o aprendizado de língua inglesa, criando experiências culturais únicas, tornando o ensino mais acessível e intercultural do que nunca. Já com Edel Vives, apresentamos a riqueza do espanhol e sua pluralidade. Com materiais diversos, os estudantes têm as melhores ferramentas e recursos para vivenciar o idioma. Soluções didáticas e literárias que preparam estudantes e professores para os desafios do presente e do futuro. Isso é FTD Educação. Acesse ftd.com.br e saiba mais.